Só um pouquinho na presença do Senhor Jesus, aleluia, porque nós vamos honrar o Senhor Jesus nesta noite com um hino de agradecimento. Todos aqui têm algo a agradecer ao Senhor Jesus neste ano. Primeiramente porque estamos aqui, todos estamos na presença do Senhor. Agradecer pela vida do Pastor Moisés que está aqui conosco nesta noite. Grande foi a vitória alcançada. E você vai agradecer pela sua família, pelo seu lar, pelas bênçãos que o Senhor derramou na tua vida neste ano. Todos têm alguma coisa para agradecer ao Senhor Jesus, amém? Não é assim? Aleluia. Então vocês vão louvar juntamente conosco. Mas vocês vão fechar os olhos agora, porque é um louvor de gratidão ao Senhor Jesus, amém? Vai esquecer a chuva, vai esquecer o irmão que está do lado, a irmãzinha que não quis se levantar, o irmão que não quis sentar. Vai agradecer ao Senhor Jesus neste momento. Esquece tudo. Lembra só das coisas boas que o Senhor Jesus te preparou neste ano, amém? Aleluia. Amém, Jesus? Glória a Deus. Por tudo o que tem feito, por tudo o que vais fazer, Por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, Por ter convido em meu lugar, por ter convido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que vais fazer, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, te agradeço, eu te agradeço. Por me libertar e salvar Por ter morrido em meu amor Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Jesus